A grande revolução tem que começar por nós, por os cidadãos. Não é nós, nós, as pessoas. Nós é que temos que ser exigentes. Temos que perder aquele medinho, o medozinho, que é uma coisa que ainda vem do tempo do Salazar, o medo da autoridade, do seu doutor. E nós temos medo, nós vivemos com medo. Qualquer polícia Zé que nos manda parar, e a gente fica em pânico, achar que ele vai me lixar. Não é? E ele não tem a autoridade. Aliás, que direito é que uma polícia tem de parar, seja quem for, sem que haja suspeita de um crime? Não é? Uma operação stop é uma ilegalidade. Eu vou na boa, cumprir o limite de velocidade na estrada, que direito é que uma polícia tem de me mandar parar e interromper o que eu estou a fazer? Ah, porque parte do princípio que eu estou a fazer alguma coisa errada. Mostre-me lá os documentos e tal, como a arrogância, normalmente. E parte do princípio. Eu acho que isto é contra os direitos das pessoas. Isso é proibido. Não é? Querem investigar, investiguem. Têm base de dados, ou vejam matrículas, façam o que quiserem. Agora, achar que têm o direito de chatear o cidadão, não têm. Mas isto é uma revolução que ainda nos falta fazer, que é o 25 de abril era os 3D, não é? O desenvolvimento, a democracia e tal. E a cidadania, falta a cidadania. De nós, há coisas que a gente não pode deixar. A gente vê coisas no governo a acontecer. E não é só de ser estes socialistas, também acontecer nos outros. É recorrente. Que a gente não pode deixar, não pode. Desculpa, não pode ser. Você mentiu, você aldrabou e isto não pode ser. Com que direito é que um badameco só porque é ministro tem o direito a andar com as sirenes aí, a mandar parar o trânsito só porque ele está atrasado para um almoço qualquer, não é? Que é isto, não é? Estas coisas a gente não pode deixar. Estas pessoas estão lá para servir o povo e não para se servir do povo. Em qualquer país civilizado, um funcionário público chama-se um servidor público, um public servant. É só nomes, não, é um conceito. Um funcionário público é alguém que tem um emprego no setor público. Um public servant, um servidor público, é alguém que serve o público. E logo aí a pessoa não tem dúvida. Estás aqui para servir o público e não é para exercer agora o teu direito de autoridade e mandar parar o trânsito. E esta revolução é que ainda falta, depende da educação, depende de exemplos, depende de pessoas que se levantam e dizem eu não aceito isso. E portanto é uma revolução que nós todos temos que fazer. E que há de vir debaixo, não é? Aqui em Portugal nós temos muita mania que é, epá, eles deviam ensinar isso às pessoas. Não tem nada a que ensinar. Nem os políticos só fazem aquilo que a gente os obriga a fazer, porque eles por eles estavam caladinhos e quietinhos. E portanto esta revolução tem que vir por baixo. E começámos nós a exigir e tal. Eu acredito nisso, eu sou um otimista. E acho Portugal um país fantástico. Vivi fora de Portugal durante muitos anos e sei apreciar Portugal e adoro os portugueses. Acho um povo fantástico. Um português lá fora... O português quando a gente o tira daqui e do apoio do Estado e da família e de repente ele está no meio de Londres ou de Paris ou do Rio de Janeiro, não tem esses apoios, é uma maravilha porque começa a criar, empreender, tem um empreendedorismo fantástico. Tem uma capacidade incrível de adaptação às outras culturas e de absorção e de, ao mesmo tempo, mantendo uma identidade que é fantástico. Os ingleses, os franceses estão no Brasil 10 anos e continuam francês e portugueses têm uma capacidade de ir buscar aquilo que tem bom nessa cultura, adaptar à sua e transformar noutra. É uma coisa fantástica. Mas, para isso, a gente tem que tirá-lo daqui, porque ele aqui tem a família a não deixá-lo fazer muita coisa, os amigos a puxar para baixo, porque enquanto fomos todos medíocres, uma coisa. Olha, o gajo a querer ser bom. O suco a puxa para baixo, não é? E depois temos o Estado todo, cheio de burocracias e impedimentos e coisas e a mesma pessoa num ambiente. Então, eu acho que os portugueses são fantásticos. Bora deixar esta gente crescer aqui, não é? Porque deixar o português crescer, ser livre, ser solto, defendo imenso a liberdade individual, com responsabilidade, obviamente. E não estou à espera que o Estado não resolva nenhum problema por aí além. E acho que as pessoas têm que pensar nisso. Nós somos muito mais fortes juntos a querer fazer as coisas do que muito mais fortes juntos só para exigir que o Estado me dê um subsídio qualquer.